Bom dia queridos filhos e filhas, sexta-feira Jesus misericordioso, estamos clamando que o Senhor esteja sempre conosco como Ele prometeu e também clamando Nossa Senhora das Graças como intercessora, como mãe, ela que de seus braços abertos derrama graça sobre todos os que invocam, que nos seja propícia, você pode acompanhar também pelo twitter.com.br Padre Manzotti, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Jesus que prometestes, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, Senhor, nós o proclamamos como o Senhor de nossa vida, de nossa história, princípio e fim de todas as coisas e Rei do Universo, Senhor. Senhor, nesse ato de fé, colocamos a nossa esperança nas tribulações, confiança nas nossas desilusões e no despertar deste dia, pedimos, Senhor, a graça de permanecermos firmes no caminho do bem. Senhor, Senhor, nós cremos e professamos que estás conosco no dia a dia, passo a passo, momento a momento, esteja, Senhor, à nossa frente para nos guiar, esteja, Senhor, às nossas costas para nos proteger. No dia de hoje, Senhor, no dia de hoje, Senhor, esteja ao nosso lado para nos amparar. Que tudo o que fizermos, Senhor, esteja de acordo da Tua vontade. Senhor, fonte de bênçãos e de graças, não permita que as provações da vida nos leve a desistir. Senhor, que cada problema seja enfrentado com oração e fé, pois, Senhor, nós cremos na Tua promessa, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Por isso, Senhor, neste momento eu peço, busco e bato. Escute a minha prece, Senhor, atenda ao meu clamor. Rezemos com confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, hoje, nesta semana, a contemplamos de braços abertos, derramando graças sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança, Nossa Senhora das Graças. Apresentamos as nossas preces, concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante vos solicito, para a maior glória de Deus e engrandecimento do vosso nome, o bem da alma. Nossa Senhora das Graças, intercedei a Deus por nós, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós, ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, a Mãe da Medalha Milagrosa, abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família e o dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Um bom dia a todos.